Eu queria te perguntar, eu fiz uma live há um tempo atrás, há umas duas semanas, com o Fernando do Drowned, e eu fiz essa pergunta pra ele. Eu falei, o que BH tem, cara, que tem tanta banda de metal lá? Eu fiz até uma piada, será que é uma banda pra cada igreja que tem na cidade? Qual que é a sua reflexão sobre isso, cara? Olha, eu acho que é pela história, basicamente, dos anos 80, que foi um movimento muito forte, né? A base das bandas, os primórdios das bandas de metal do Brasil, Belo Horizonte foi um celeiro, né? No entanto, Sepultura saiu daqui, temos Sarkófago, Chacal, Holocausto, Overdose, The Misty, isso aí, várias outras bandas. E o movimento é muito forte, a galera aqui respira muito rock. E nós, realmente, a gente tem um celeiro de bandas, assim, incríveis, né? Mesmo hoje o público ser um pouco mais variado, diversificado, não tem mais aquela, assim, todo sábado a gente vai encontrar um lugar tal, x, vamos tomar todas e vamos ouvir Heavy Metal. Não existe mais isso. Cada um nos seus bairros, é aquele movimento espalhado, mas quando tem os shows, a galera comparece. Tem muita gente que não gosta de show mais, mas depende da banda, consegue ter aquele movimento. Mas eu acredito que esse número de bandas aqui é pela história que a gente tem do rock pesado, né? Então, assim, eu acredito que seja por isso. E o Fogo Melo também. As igrejas também, tem bastante igreja aqui também, tem muita banda também, inclusive bandas de Heavy Metal, cara. Era um negócio muito doido, assim, uns anos pra cá, eu tô vendo muita banda cristã, né? Muita banda cristã fazendo sons extremos, né? Assim, era um nicho que eu não conhecia e de uns cinco anos pra cá fiquei conhecendo. Tem uma frase, Alan, que é Templo é dinheiro. Eu acho que tá associado. É, tá associado. O nosso modelo aqui dos discos que vão aparecer daqui a pouco, ele fez uma colocação aí relacionada a porquê que em BH tem tanta banda de metal. Ele falou, na minha opinião é porque não tem grupo de samba nem de funk aí em BH. Pô, eu acho que sim, cara, porque isso aí é uma coisa nacional, né, mano? Tem muita coisa, tem muita banda. Tem grupo de samba aqui demais também. E funk, porra, velho. É, isso é um câncer. MC não sei o quê, MC, pá, 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 MC, tem vários. Uma banda, só pegando o gancho, uma banda de BH que não é de metal, mas que hoje é bem grande no cenário aí underground e que eu gosto bastante, cara. É o Pense, é uma molecada. Sim, sim. São muito bons, cara, de hardcore, né? Sim, sim. Eles são muito bons, cara. Gosto de som deles. O Pense, assim, pra mim, na minha opinião, eu acho uma banda que faz um hardcore melódico, vamos assim dizer, né, cantando 100% em português. São os nossos amigos, fizemos alguns shows juntos aqui. Legal. E todo o público incrível. E pra mim isso é uma... A galera é massiva no show dos caras, cantam todas as... Eu fui no show deles, é absurdo. É absurdo, é absurdo. E é uma banda, assim, que passa uma mensagem super positiva. Eu sou fã dos caras. Eu fiquei conhecendo o Pense através do Bruno Paraguai, que é muito amigo dos caras. Ele nos apresentou. A gente fez uma turnê em 2000. Eu conheci o Pense em 2015. A gente fez uma turnê na Europa e acabou que todo mundo esqueceu o pendrive e o cabo pra ligar o Spotify no som do carro. O Paraguai simplesmente tirou o CD do Pense. Velho, o CD do Pense rodou 60 dias dentro da van. A gente cantava todas as músicas do Pense. A gente aprendeu... Além daquilo que chega... Isso, isso, isso. Nossa, o CD é fantástico, fantástico, cara. Fantástico, cara, fantástico. E o Lucas é produtor, né, o vocalista? Ele é produtor também, né? Ele produziu o último disco dos caras. Ele é muito bom. Isso, e assim, vamos deixar claro. Não é simplesmente um produtor. Ele é um excelente produtor. Sim. Estúdio Guerra, né? É um excelente produtor, sim. E aí A trèseninga E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.